essa daqui já abriu, olha como essa tá bonitinha, tem não essa daqui é das amarelas, não, branca é com as amarelas tem essas que é rosinha, ó essa é meio estranha e eu ia botar essa planta ali, nem botei, aí vou mostrar que eu já plantei, aí eu plantei aqui, ali, ali é porque o sol tá quente, aqui, ali eu vou plantar ainda olha, eu plantei, aqui, ali, e ali embaixo, tá vendo, aí vamos pra aqui, desse lado olha, dormindo, todo na boa, né, hum ó, aí aqui eu plantei, as, as, as taioba, né, que é as batatas, ó, já vem saindo os brotinhos ali tem um pé de babosa, ali tem o oropronobis lá embaixo tem outro pé de babosa também, que eu vou tá mostrando, né aqui foi outros que eu plantei, ó aquela dali eu vou mostrar depois, já vai ser outro vídeo aí aqui eu plantei os oropronobis ó aqui mais aqui mais aqui mais aqui mais aqui plantei as pitaia e ali plantei as terramicina, que mais tarde eu vou aguar, né e é isso, meus amores, eu vou virar a câmera agora pra eu gravar um pouquinho eu aqui o sol tá bem quente, né, vocês podem ver aí tô aqui ajeitando, eu tava, né, já ajeitei né mas aqui o sol é bem castigado, né mas tem muita água também, né aí eu já organizei, ó aí é aqui ó aqui é um pé de mamãe encheçado, ó só se o homem dele pegar, não sei mas ó, tá vendo, ele tá bonito não sei nem quanto foi que a minha prima comprou ó esse também é um pé de mamãe normal, mas não é enxertado ali tem mais, né mas é isso, meus amores eu tô aqui, mamãe sei que já era mamãe, mas já era sua lozinha mas é isso se você gostou do vídeo, deixa seu like se inscreve e ativa teu sininho e todos pra não perder dúvida, o meu cabelinho tá crescendo, né eu tinha bastante babosa lá o marido da minha tia arrumou mais um pé fuma aqui no vizinho, que é uma pessoa maravilhosa também a gente pegou mais um pé de babosa ele deu pra gente hidratar o cabelo, muito bom, meus amores ó o vizinho da minha tia mora ali, ó muito simpático maravilhoso ele uma pessoa maravilhosa, né e abençoada por Deus e é isso, meus amores beijo, beijo, né e até nos próximos vídeos